Live Mundial FM Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Inicio o programa de hoje com a frase, luz e sombra surge em nossa trajetória evolutiva. Quando falamos em luz e sombra, nós lembramos do que? Dos equinócios de outono e primavera, onde dias e noites tem duração igual. Então, pensamos também que dentro de nós mesmos existem facetas sombrias. Para quem estuda astrologia, essas facetas estão lá na casa número 12 do seu mapa astrológico. Essas facetas, elas fazem com que você mergulhe mais no seu eu para saber lá como transformar, como transmutar aquilo que é tóxico em sua alma, nos seus sentimentos, pensamentos. Para que se tornem atitudes mais elevadas, mais nobres, mais construtivas. Então, quando você vai, por exemplo, em busca de uma pedra preciosa, uma pedra tipo uma esmeralda, você vai encontrar, não vai encontrar uma esmeralda prontinha, só retirar e colocar e fabricar um anel. Ela vai estar junto com outros minérios. A esmeralda advém do berilo, né? Então, a parte verde da esmeralda, do berilo, é esmeralda. A parte azul do berilo é água marinha. E assim vai. E nós vamos tirando, então, impurezas que surgem, escurecendo em volta ali, essas impurezas que são alguns minérios para tirar a esmeralda. Assim, é o nosso eu, que precisa de uma constante lapidação. E você tem que reconhecer onde fica a sua sombra. Ah, a minha sombra é a precipitação, ou então a ira, a raiva, a ira, ou então a indolência, a preguiça. A minha sombra pode ser um pensamento mórbido sobre as outras pessoas, ou sobre eu mesmo. Como eu posso transmutar isto? Como eu posso transformar o veneno em elixir? Só de pensar como você pode fazer essa alquimia, você já está aguçando a sua evolução. Porque no mundo todo tem essa coisa de luz e sombra. Então, existe um termo latino, que é falado em latim, quer dizer, eu falei latino, dá uma outra conotação. Um termo falado em latim, que é ordo abixal. Ordo abixal, quer dizer, a ordem que acontece, ela sai para fora, ela se desliga do caos. Então, todo caos precede, ele precisa que haja uma nova ordem para que esse caos se equilibre, para que se transforme em ordem. Então, dentro de nós é isso diariamente, em nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, sempre existe uma tendência ao caos, uma tendência à entropia. Então, você vai trabalhando essa energia de uma certa constante lapidação. Esse é um princípio maçônico da autolapidação. Em vez de ficar querendo só lapidar o outro, só vendo de forma crítica o comportamento do outro, preocupe-se com a sua autolapidação. Verifique onde estão as suas sombras internas. A sombra não é algo ruim, se você está num dia escaldante, você encontra uma sombra de uma árvore frondosa, é uma coisa que é de equilíbrio. Porém, quando há um excesso de sombra, há um desequilíbrio. O excesso de sombra é aquilo que fica como uma nuvem tapando a realidade que você tem que trabalhar nela. Então, você precisa de uma luz para trabalhar nisso, para transformar essa parte de trevas em luz, para que haja o verdadeiro equilíbrio. O próprio Hermes Trismestre dizia das polaridades que nós temos no universo. As polaridades que têm a ver com as oposições complementares, como dia e noite. Sendo assim, então, você tem que verificar isso e saber como transformar, então, a sua sombra em luz, que fique só a sombra necessária, ressaltando e equilibrando esse yin, yang aí, de luz e sombra, para que você melhore sua trajetória evolutiva. Parece que tem alguém já querendo falar no telefone. Alô? Alô? Quem está falando? O Aloysio de Campinas. Opa, Aloysio de Campinas. Aloysio, fique à vontade. O que você gostaria de falar hoje? De onde que você fala? Falou de Campinas, já sei. Lembrei, Aloysio. Aloysio, eu ia falar de onde você fala e você já falou que é de Campinas. Tudo bem aí, Campinas? Muito frio por aí? Nossa, choveu antes. Ah, tá legal. Uma chuvinha aí, um frio já preparando para o inverno, né, Aloysio? É. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria ter um vídeo para mim. Eu vi o meu sonho, eu vi o escovador. Aí tinha quatro macacos que desciam aqui na terra. E ficou nas casas, pulando. Daí, chamaram e subiu de novo para o escovador. E bola de sabão, estourou e sumiu. O que eu diria isso? Então, vamos pensar. Uma nave extraterrestre, quatro bichos, quatro macacos pulando, né, nas casas e tudo mais. Depois desse movimento, eles, como uma bola de sabão que estoura, desapareceu. É isso? É. Muito bem. Você teve um sonho simbólico, cheio de símbolos, né? Nós, todos os seres humanos, nós temos alguma coisa no nosso DNA com o símio, com alguns macacos, com o símio. Com o macaco, acho que caiu a ligação, mas eu acho que ele ouve pelo rádio. Ouve. Com o macaco resus, que é um macaco que tem bastante do conteúdo semelhante ao nosso DNA. Noventa e tantos por cento. Então, nós... Há teorias que nós temos uma mistura de primatas aqui da Terra com os seres que não são daqui. E mesmo alguns outros que não são primatas, que fizeram uma evolução paralela até chegar no Homo sapiens e tudo mais. Já se fala agora no outro Homo, que além do Homo sapiens, é o Homo super sapiens. Começa uma nova fase com tecnologia, etc. Sendo assim, um sonho de uma nave que vem de fora com quatro primatas, o que significa isso? Que a nossa espécie humana, agora passando por algo muito forte e desafiador, que é a pandemia, precisamos lapidar, nos lapidar, ver onde estão nossos instintos primários, que é a coisa que o símio tem, mas lá mesmo no símio já tem os bruxoleios de inteligência, os bruxoleios de raciocínio, para que a gente possa se aprimorar melhor. Porque aqui nós estamos vendo a nossa espécie, ela está praticando atos de violência com requinte de crueldade. Mães com seus filhos, mães e pais assassinando seus filhos, violência absurda, violência por motivo torpe, totalmente situações que quando você pensa que já viu tudo, você vê sempre uma pior. Então, isso está acontecendo muito, nada mais é do que primitividades dentro de nós, que estão vindo para fora por causa da pandemia, não só por causa da pandemia, porque é preciso que nós, aquilo que eu falei no início do programa, possamos olhar para dentro de nós, todos os dias, tal qual você toma banho, escova os dentes, dá uma olhadinha onde estão as suas sombras, os porões mais escondidos de sua alma e comece a lapidar. Então, uma nave trazendo os primatas para a Terra tem a ver também com experiências que são feitas, porque a Terra é um grande laboratório, é um viveiro de diversidade, que está assim porque nós tivemos a colaboração de outros seres que ajudaram na nossa colonização, sem dúvida nenhuma, alguns milênios atrás. Então, é preciso que a gente entenda que os sonhos são símbolos, como dizia Carl Jung, e os símbolos têm que ser avaliados por vários ângulos. Algumas coisas têm a ver somente com o nosso próprio subconsciente, e outras coisas têm a ver com o inconsciente coletivo. Então, nós não podemos ter uma regressão primária, pelo contrário, aproveitar esse momento para que nós possamos nos solidarizar, tornarmos pessoas mais colaborativas umas com as outras, e de evolução espiritual, mais refinada, refinada no sentido espiritual, e não de refinamento simplesmente social, porque isso fica supérfluo em relação ao mundo espiritual. Então, obrigado pela participação. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.